PICARETAS, MACHATOS, ESPADAS EM MÃO TODOS CONTRA TODOS PARA VER QUEM É O CAMPEÃO GANHAR NÃO É TUDO, PARTICIPAR É O IMPORTANTE TODOS PELA CORRIDA ENCONTRAR O DIAMANTE TODOS QUEREM GANHAR E NINGUÉM PENSA O CONTRÁRIO UM VÍDEO BEM ATENTO PARA ESCORTAR O ADVERSÁRIO NINGUÉM QUER SER... QUEM QUISER LUTA É SÓ PEDIR EU NÃO QUERO, OBRIGADO, NÃO SOU DE DISTRIBUIR PORRADA A QUEM QUISER VOU PERGUNTAR QUANTO COBRAS QUANTO COBRAS PELA PORRADA SELE QUER DISTRIBUIR PORRADA É PORQUE DEVE SER À VENDA O ASSIM DEVE ESTAR À VENDA PORRADA VAMOS LÁ VER SE SE HÁ POR AQUI VACAS PORQUE VAMOS PRECISAR DE VAQUINHAS, NÃO É? VAMOS COM A ESPADA SEMPRE NA MÃO NUNCA SABE PORQUE QUE EU DEI A BOLTO O INVENTÁRIO MAÇÃ SE FAZ 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 MAÇAZINHA, MAÇAZINHA QUER UMA MASA CHABORÉ UMA MASAZINHA TODA BONITA UMA MASAZINHA BONITA UMA MASAZINHA BONITA UMA MASA TODA BONITA TALI UMA VEQUITA ARARATARATALITA ARARARANDORITA TENHO MEDO QUE APARESSA ALGUÉM MAS COMO CONSEGUIMOS MATAR ASSIM NA BOA VAMOS MATAR NA BOA RÁPIDO CORRE 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 APANHA AS COISAS RÁPIDO CORRE CORRE UUI TANTA VACA BEM ACHO QUE TEMOS SUFICIENTE COMIDO NÃO TEMOS NADA VAMOS MATAR ESTAS DUAS ENTÃO OLHA O LEG OLHA O LEG OLHA O LEG OLHA O LEG Aquele LEG DO CARAÇAS QUE DEU QUE CENA MAIS MARADA UI JÁ NÃO CONSIGO CORRE JÁ TAKADO NIE OPSUAL MATAMOS O NIE OPSUAL CONSEGUIMOS MATAR ALGUÉM JÁ FICO MUITO CONTENTE DE TER CONSEGUIDO MATAR ALGUÉM TENTAR AQUI A APANHAR ESTE DIAMANTE TENTAR AQUI A APANHAR ESTE DIAMANTE AI Deixa cá ver FLINT NÃO PRECISO DELA JÁ TÁ JÁ TÁ VAMOS FUGIR OTRA VEZ VAMOS EMBORA DAQUI CONSEGUIMOS MATAR ALGUÉM PESSOAL TÃO MEMO TÃO CONTENTO JÁ FOI TÃO FIXE PODER MATAR ALGUÉM ACHO QUE A CENA DO LAST MAN STANDING BUÉ JÁ CONSEGUIR MATAR ALGUÉM JÁ É A PROESA DO LAST MAN STANDING JÁ ME SINTO MUITO CONTENTE DE TER CONSEGUIDO PARTICIPAR DE TER AGUENTADO TANTO TEMPO DE TER CONSEGUIDO TANTAS CENAS FIXE E TER CONSEGUIDO JÁ MATAR ALGUÉM PEÇO DESCULPA NINHO MAS FIQUEI MUITO CONTENTO DE TE MATAR HA 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 OPA HMM Deixa cá ver SMITE 1 KNOCKWACK1 LINDA UMA ESPADA ENCANTADA JÁ TEMOS DIAMANTE AQUILO QUE PRECISÁVAMOS UMA PICARETA DE DIAMANTE TEMOS COMIDA A FARTASANA E VAMOS LÁ PARA A NOSSA CABE RAPIDAMENTE VAMOS CÁ PARA DENTRO QUE EU AGORA QUERO COZINHAR ISTO TUDO WHAT THE FUCK OK HMM O QUE É QUE NÓS VAMOS FAZER BÁ RELAXAR AGORA PERAÍ COZINHAR A COMIDA PARA COMEÇAR E COMER QUER DIZER NÃO TENHO NADA PARA COMER QUINZE DE OURO PESSOAL QUINZE DE OURO PRECISO DE MAIS UM PARA PODER FAZER DUAS MAÇÃAS DOURADAS OU SEJA OU SEJA HMM NÃO SEI O QUE FAZER FAKE OK SINCERAMENTE NÃO SEI O QUE FAZER VOU PÊM MAIS UM BICADINHO DE ÁGUA TOU BUÉ NERVOUSO PESSOAL NUNCA PENSEI QUE IA CONSEGUIR FICAR TANTO TEMPO NEM SEQUER PENSEI EM CONSEGUIR MATAR ALGUÉM FUI DO NADA EU NÃO SEI COMO É QUE ELE NÃO ME VIO PASSOU-ME QUASE À FRENTE NA MINHA CARA E PRONTO QUEM É QUE TÁ COM MAIS CORAÇÕES É O PREIRA O CIRCÁSIO QUE SOU EU ACHO EU QUE SOU EU NÃO SEI NÃO SEI NÃO TENHO A CERTEZA MAS SE CARA SOU EU E O MENTAL QUE TÁ COM 10 O MENTAL DEVE ESTAR A TER UMA CAGA DO CARA SE QUER DIZER EU TAMBÉM DEVIA TER 10 EU É QUE FUI BURRO E ATIREI-ME PÁ LÁ PARA BAIXO SEM QUERER ESQUECI-ME DE CARREGAR NO SHIFT BRENCH MINING BRENCH MINING HMM ESPECIAL 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 BEM EU NÃO SEI SE SERÁ ELE MAS SE FOR EU NÃO ME QUER ARISCAR A IR PORQUE ELE DEVE TER DIAMANTES E PROBABALMENTE TENHA MAÇÃAS DOURADAS NÃO SEI VAMOS COM CALMA LOL PERDER VIDA COM BUGS É LINDO PERA AÍ DEIXA VER PERERA PERDEU UM CORAÇÃO DE VIDA O SAIKAS TAMBÉM O SAIKAS TAMBÉM PERDEU POIS O SAIKAS TAMBÉM O SAIKAS TAMBÉM ELE DISSE QUE ENCONTROU UM BURACO VOU TENTAR ATACÁ-LO E VER SE CONSIGO MATÁ-LO SE NÃO NÃO SEI VAMOS LÁ VER NÃO 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 FOI O MEU ELE NÃO ENCONTROU O MEU NÃO NÃO ENCONTROU O MEU NÃO NÃO ENCONTROU O MEU AINDA BEM JÁ TAVA A FICAR ASSUSTADO PENSAVA QUE ELE JÁ TAVA POR AQUI QUER DZER ELE PODE TER DESCHIDO EM TERRA E DEPOIS SUBIR NÉ NUNCA SE SABE MAS MEM ASSIM PROBABALMENTE NÃO NÃO ELE NÃO NÃO ELE NÃO ELE NÃO FOI O NEON O ASSIM NÃO SEI O QUE EU SAI É QUE EU TENHO AS PERGAMENTAS DO NEON E ACHO QUE TOU MAIS BEM EQUIPADO PARA ACÃO PORTANTO EU SÓ VINH COZINHAR A COMIDA EU VINH AQUI EM BAIXO VER O QUE É QUE SE PASSAVA MAS COMO NÃO É JÁ TOU A VER ALI UM ENDERMAN VAMOS VAI EMBORA COMO NÃO É NÃO TENHO NADA DE ME PREOCUPAR PORQUE ELE NÃO VEM ATRÁS NEM MAS PRONTO VAMOS LÁ ENTÃO AQUI SUBIR E VER O QUE É QUE CONSEGUIMOS FAZER ENTÃO NÃO É POR NADA MAS ISTO TÁ A DEMORAR MUITO CONTENTOS COMO ASSIM O MENTAL TÁ COM 9 CORAÇÕES PERDEU UM CORAÇÃO DE QUE TERÁ SIDO NÃO SEI MAS PRONTOS TÁ O PAREIRA TÁ O MENTAL TÁ O JTGBB TÁ O SKULLS TOU EU E TÁ O PSYCHAS PARA A TUA VIDA ELE TEM MAÇÃ DOURADA PROBABALMENTE VAI COMER UMA ELE QUER QUE O PSOLVEJA SEIS SEIS E MEIO SETE MUITO BEM AGORA OLHA INTO NOVO FILHA DA MÃE TINHA DUAS CAMELA TINHA DUAS MAÇÃES DOURADAS BEM VAMOS AQUI APANHAR ISTO E VAMOS METER ISTO A COZINHAR POR ACASO TINHAMOS BUECOL OLHA AQUI TODO O COLO QUE NÓS TEMOS DO NIO ELE TINHA UMA UMA ENCHANTMENT TABLE E TUDO JESUS VAMOS TENTAR ENCANTAR UMA COISA VAMOS LÁ JÁ QUE TEMOS AQUI UMA ENCHANTMENT TABLE VAMOS APROVEITAR E VAMOS ENCANTAR ALGUMA COISA VAMOS ENCANTAR A NOSSA ARMADURA PROBABALMENTE FAÇA ALGUMA COISA DE JEITO OU NÃO OU NÃO VAMOS METER-LA AQUI E VAMOS TENTAR PERAI VOU TIRÁ-LA PRIMEIRO VOU TIRAR ISTO VAMOS TENTAR ENCANTAR NÍVEL 8 VAMOS TENTAR AQUI COM O DIAMANTE PARA VER O QUE É QUE SAI VOU ENCANTAR CA NÍVEL 5 PROTECTION 1 TÁ BOM ACHO TÁ BUNITO E VAMOS ENCANTAR AS PERNAS AGORA COM O RESTO DOS NÍVEIS QUE É NÍVEL 3 BASICAMENTE AH CARAÇAS PEI SÓ UM NÍVEL ACHO 3 3 3 3 NÍVEL 3 PROTECTION 1 PROBABALMENTE IRIA SAIR SEMPRE PROTECTION 1 MAS PRONO FAS MAL É BOM VAMOS TENTAR AQUI A NOSSA ENCHANDERMENT TABLE JÁ TEMOS ALMA COISA ENCANTADA JÁ É BOM O QUE JÁ É BOM NÓS JÁ TAMOS A FICAR UNS PROS NISTO DUAS PARTS DA ARMADURA COM PROTECTION 1 E Acho que isto aumentou só 1 AQUI DE COISINHO E TEMOS TAMBÉM A ESPADA COM SMITE 1 KNOCKBACK 1 NADA MÁ PARA SER O ENCANTAMENTO BAIXO PORQUE ELE FEZ O ENCANTAMENTO BAIXO DÁ PARA VER QUE FEZ O ENCANTAMENTO BAIXO E PRONTO VAMOS ENTÃO RAPIDAMENTE ANDA LÁ COZINHA RÁPIDO JÁ TÁ JÁ COZINHAMOS ISTO TEMOS COMIDA DE SOBRA PARA UM MÉS VAMOS TENTAR METER AQUI ESTA AS PICARETAS ASSIM E VAMOS LÁ SAIR LÁ PARA FORA OUTRA VEZ VER O QUE É QUE NÓS DEPARAMOS EU PRECISAVAMEM DE MAÇÃO JÁ TÁ DE NOITE NÃO POSSO SAIR TCHAU VAMOS DÁ OTRA VOLTA PRONTO PESSOAL TUDO PARA AS CAMAS NÃO EXISTE CAMA NO MEU REINO NÃO OPA A SERIO EU JÁ FUI PARA AQUELE LADO? NÃO FUI? Ou FUI LÁ POR BAIX? FUI LÁ POR BAIX AH PÁ NÃO ME ASSUSTES SENHOR ZOMBI SENHOR ZOMBI NÃO ME ASSUSTES PÁ EU DEVIA TENTAR SAIR PARA OUTRO SITIO MEU OPA EU EU TOU PERDER BUETO TEMPO AQUI MEU VAMOS LÁ VER SE ENCONTRA OUTRA GRUTA BORA LÁ VAMOS LÁ VAMOS LÁ VAMOS POR AQUI VAMOS VER SE HÁ ALGUMA COISA AQUI NÃO ME PARECE COMO NÃO ME PARECE VAMOS LÁ VAMOS LÁ QUI ASIM É GORA VAMOS LÁ VLOCOS VULOCOS VAMOS TERES AQUI O NÃO TINHA MUITA COISA MEU FOGO Estava CHEIO DE CENAS A SERIO DESCÚPALÁ ANIMA MAIS UMA VEZ SÃO COISAS QUE ACONTECEM Na vida. De um aventureiro. Está aqui muito ferro. Não é que eu preciso de ferro, sinceramente, já. Mas pronto. Mas pronto. Só mesmo para apanhar alguma coisa. Anda, diz-me que é alguma coisa. Não é nada. Como era de supor. Ah, pá, fogo. Caraças, queria encontrar mais alguma coisa. Encontrar diamantes, meu. Eu não encontrei diamantes. Só os que tenho foram-me dados pelo senhor... Ah, pelo senhor oante. Pelo senhor... Pelo senhor Nioblo dos jogos. Que joga muito. E pronto. Cada vez que bebo água, fico mais cedo. 0,5 o Skulls, pessoal. Somos os últimos 6 de 11. Ou seja, só morreram 5. Ainda não morreu nem metade. Só quando morrer mais um é que... Pronto. Fica mais metade, né? Isto está a demorar bué. Que série tão comprida que esta vai ser. Eu não devia vir para aqui. Estou a falar muito. Estou a fazer pouco. Vamos por aqui. E acho que vamos furar por aqui. Vamos lá ver o que é que encontramos. Do outro lado. Oh, Enderman. Pelo amor a Deus. Não banhas com histórias. Que... Ah, não sei o que. Não gosto disto. E vou-te matar. Não banhas com histórias. Pelo amor a Deus. Você é homenzinho. Não sei o que é que eu estou a falar, pessoal. Estão-me abicendo as maradas na cabeça. E é aquilo que eu estou a dizer. Peço desculpa se acham que é estúpido. Provavelmente vão achar que é estúpido. Mas pronto. São coisas que acontecem. Não era para colocar aí. Burro. Burro! Mas pronto. Estou bem sério. Isto é muito mais alto. Só assim por acaso. Ai. É que eu quero tirar essa água daí. Essa água vai me atrapalhar muito se aparecer algum lobo. Portanto, vamos tirar esta água daqui. O que eu vou fazer é o seguinte. Vou pegar aqui em pedra. Vou colocar aqui pedra. Vou colocar aqui pedra. Sim. E assim. Vou fazer assim. Já está. Pronto. Tapei a água. Já não me vais chatear mais. Pronto. Já posso andar por aqui livre. E de... Feliz. Vá. Posso andar feliz. Vá. Vá. Posso andar feliz. Vá. Que não haja skeletons. Skeletons. Por aí. Por favor. Comer comidinha 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 comidinha. Ok. Já estou a ficar sem tochas. O que vale é que eu tenho para fazer. Mais. Muita madeira. Por acaso. Bem. Mais uma vez não encontramos nada pessoal. Só coal. Que não precisamos. Vamos fazer aqui mais tochas. Que já estamos a ficar sem elas. Temos madeira suficiente também para a coisa. Pronto. Ganhar este. Coiso. Ui. Saicas. O JBB ainda está com 3. O Pereira está com 7,5. O Saicas estava com 7. Está com 5 outra vez. 5 e meio. Skilly. Pois. É que um Skeletor me tira muita vida pessoal. E... Dixa bué. Mas pronto. Vamos lá ver se já está de dia. Ok. Ui. O Skull se morreu pessoal. Dead lag. Pois. Pronto. Puntos. Puntos. Ok. Vamos lá continuar então. Brachio laguito. Brachio. Brachio. Uh-uh. Que significa back to you. For an earth. For an earth. É. Tanto colo meu. Eu nem vou levar isto meu. Sério. Boa mental. O que? O que é que foi? O que é que aconteceu é? Não sei o que é que aconteceu. Mas pronto. Está de dia. Vamos lá fora tentar arranjar maçã. Olha o Skulls. Mental view Skulls. Vamos com a espada na mão. Nunca se sabe. Que perigos nos podem aparecer. Não me parece que haja moros na costa. Acho que se pode dizer assim. Não sei se existe. Mas pronto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.